Bom, gente, nosso assunto de hoje é o mercado de trabalho para terceira idade. Eu convidei um amigaço, um amigão, companheirão, irmão, o gerente de recurso humano, Roberto Saciluto. Cara, é um prazer recebê-lo aqui no 60+. Cal, obrigado. É muito legal estar aqui com você de novo. Já tivemos outras oportunidades junto e é sempre um prazer estar falando com você. Não fique falando, essa garotada que está do lado de lá não vai entender nada. Vamos falar de mercado de trabalho, o pessoal da terceira idade. Ou da melhor idade, né, Roberto? Exatamente. Cal, na verdade o que nós estamos falando hoje é dessa geração baby boomer, né? Essa geração que nasceu aí em pós-guerra e que hoje é chamada dessa geração baby boomer que estão fora do mercado e que o mercado hoje está buscando esses profissionais novamente. Então, hoje o Brasil tem aí uma 12, qualquer coisa aí de idosos no país. São 61 milhões de idosos e as empresas estão buscando esses idosos novamente pelo conhecimento técnico que eles têm. Então, é muito legal a gente ver essas pessoas voltando para o mercado de trabalho. E como é que eles chegam? Você é um gerente de recursos humanos. Como é que uma pessoa de terceira idade chega até você? Como é que você qualifica uma pessoa dessa? Porque hoje, com o evento da grande mídia, das mídias sociais, enfim, da tecnologia, como é que você repõe essa pessoa no mercado de trabalho? Há alguns fatores importantes que estão trazendo essas pessoas para o mercado de trabalho novamente. Partindo do lado do idoso, primeiro que o salário dele como aposentado não é suficiente, então ele está buscando um complemento de renda. Segundo, que ele tem um conhecimento técnico bastante grande e que ele se sente ainda extremamente capacitado para estar colocando esse conhecimento dele para as empresas. Terceiro, é o convívio social. Ele busca muito o convívio social e ele ficando dentro de casa, ele está ficando deprimido e ele voltando para o mercado, ele tem convívio com as pessoas que trabalham com ele. Então, são alguns fatores que levam ele a isso. Para a empresa, ela já tem a necessidade de pessoas com conhecimento técnico em alguns cargos que a garotada de hoje já não faz mais, já não procura mais. É o contador, é o encarregado do departamento pessoal da folha de pagamento, porque o pessoal quer entrar em recursos humanos sem conhecer a folha de pagamento, a legislação, o CNT. Então, tem alguns setores que eles têm essa necessidade que eles não conseguem encontrar nessa garotada das outras gerações. E isso está trazendo esse pessoal da melhor idade de volta para o mercado. Você vê como é que é o mundo, né, cara? O mundo é muito doido. Hoje, com toda essa modernidade, eles estão voltando nossos antepassados. Aquela coisa de passar de pai para filho. Olha, meu filho, esse relógio aqui foi seu vô que me deu no primeiro jogo do Palmeiras. Puxa o saco do nosso dedo. Primeiro jogo que eu assisti do Anime da Guia, do Domingos da Guia, pai do Anime da Guia. E você ficava, então você passava a gostar do Palmeiras. Porque era um exemplo simples, né? Era um exemplo mais... Ele dava isso. E a gente está voltando esse tempo. É o cara que viveu toda essa época de trabalho, a experiência dele, né? Experiência humana, eu acho. Essa geração, ela acabou sendo um pouco retirada do mercado porque eles não conseguiram acompanhar a tecnologia. Eles foram ficando defasados. A tecnologia foi vindo. Essa garotada da geração X, a geração Y, hoje da geração Z, que a gente não sabe o que vai acontecer com essa geração. Foi tomando o lugar dessas pessoas. Mas hoje, esses grupos de terceira idade, foi colocando eles em volta na informática, inserindo eles em redes sociais, no celular, no smartphone dele. Então hoje ele se sente apto e capacitado para voltar para a empresa, porque ele sabe mexer no computador, porque ele sabe mexer numa internet. E hoje facilita isso e insere ele de uma forma mais tranquila de volta para as empresas. E tem a vantagem, Beto, será do lado mais humano? Porque eu sinto que a nossa geração foi marcada mais para esse lado. Bom dia, boa tarde, como vai, dá licença. Esse tipo de coisa que hoje em dia não é muito normal, né? Você entrar no ônibus, por exemplo, dar lugar com a senhora, com a mulher grávida, enfim. Essas coisas que o pessoal acha muito boba, esses exemplos muito bobos, hoje, de repente, o pessoal terceira idade traz com a sua experiência para a empresa? Traz, não tenha dúvida que traz. Ele tem valores que estão enraigados nele e que a gente aprende a conviver com isso. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas de idosos. Eu falo idosos, daí eu já começo a me inserir também. Mas eu gosto muito de trabalhar com isso porque é do respeito, da educação, da forma de se tratar, da disciplina, a dedicação por aquilo que está fazendo. É muito diferente você pegar essa garotada nova que você tem um trabalho muito mais árduo no sentido de discipliná-los e fazer com que eles sigam regras, né? Então, essa pessoa da terceira idade, ele chega com muito mais facilidade e se insere com muito mais facilidade dentro da empresa. Eles estão arrumando emprego mais ou menos aonde? Na recepção, enfim, na caixa de supermercado, onde conversa? Hoje temos pesquisa que comprova que existem grandes empresas hoje no mercado que estão inserindo essas pessoas de mais idade, da melhor idade, às vezes nem tanto para ele produzir, mas para ele ser um mentor dos jovens. Então, eu pego um grupo de jovens e eu vou ser um mentor desses jovens. Eu não vou conseguir produzir igual a um garoto de 20 anos, mas eu tenho um conhecimento e uma facilidade para ensiná-lo e para trazer para ele conhecimento técnico e comportamental que eles não têm na bagagem deles. Então, as empresas estão agindo com muita inteligência e trazendo eles para a área de serviços, para o comércio. A área de serviço e o comércio são as duas áreas que mais estão empregando hoje esse pessoal da terceira idade. Estão criando uma nova função, orientadores. Mentor. Mentor. É o nome técnico? É um mentoring, né? Ele faz ali como se fosse o coaching, né? Ele é um mentoring. Ele faz uma mentoria nesses garotos. Então, se pega 10 garotos que saem hoje do Senai e coloca eles em 10 tornos, que custa aí uma média de 1 milhão e meio cada torno. Se o cara quebrar, se o garoto quebrar, ele tem conhecimento por ele ter saído do Senai, conhecimento técnico. Mas quem tem a experiência é o cara que aposentou com 35 anos trabalhando naquela máquina. Roberto, é uma onda que veio para ficar? Essa colocação da boa idade, da terceira idade do mercado de trabalho? Não, eu não acho que seja uma onda. Eu acho que as empresas hoje, elas têm também, além dessa necessidade, elas têm um trabalho social. Da mesma forma que a gente tem o trabalho social de inserir o deficiente no mercado, o aprendiz no mercado, a gente também tem esse trabalho social de inserir esse pessoal da terceira idade e fazer com que ele se sinta útil. E não é um fazer com que ele se sinta útil por fazer. Ele está dando um retorno. Ele tem um conhecimento técnico, comportamental que a empresa precisa para que ele seja exemplo para os novos que estão vindo. Então, eu não acredito que seja uma onda, não. Eu acredito que é uma tendência. Porque o Brasil está ficando cada vez mais velho. Exato. E assim, a empresa também tem que se adaptar a isso. Por quê? Porque ela não pode exigir que ele tenha a mesma produtividade, que ele cumpra uma mesma jornada de trabalho. Então, normalmente, essa pessoa de terceira idade, ele cumpre uma jornada de trabalho menor. Você não vai pôr ele para fazer um trabalho braçal, porque ele já não tem a força dos 20 anos de idade dele. Ele não tem a mobilidade. Então, vai da inteligência da empresa de usar, no bom sentido, esse pessoal da melhor idade, para que ele seja mais produtivo dentro daquela função que a empresa tem necessidade. Maravilha, maravilha. Eu conversei aqui com o meu amigo Robertinho Saciloto, cara. Gerente de Recursos Humanos. Olha que importância. Os meus amigos são todos importantes. Eu não presto para nada. Mas tá bom, Roberto. Foi um prazer revê-lo, cara. Muito obrigado. Esse papo gostoso falando agora sobre a terceira idade, a importância da colocação desse pessoal da boa idade no mercado de trabalho. Cara, quem agradece sou eu. Estou sempre à disposição. É só me chamar que eu estou aqui com o maior prazer do mundo. É muito legal conversar com vocês. Valeu, Beto. Fique ligado, hein? 60 a mais. Uma nova ideia para você. Cara tá, peraí-la por cima. É. Sei espelha, hein? Mãe. Sim, sim.